olá malta bem vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a neve do algave há muito tempo antes da independência de portugal quando o algarve pertencia aos mouros havia ali um rei mouros que desposar a uma rapariga do norte da europa a qual dava o nome de gilda era encantadora essa criatura a quem todos chamavam a bela do norte e por isso não admira que o rei de tês cobreada tão bravo e audaz na guerra a quisesse para a rainha apesar das festas que houve nessa ocasião uma tristeza se apoderou de gilda nem os mais ricos presentes do esposo faziam nascer um sorriso naqueles lábios agora descorados a bela do norte tinha saudades da sua terra o rei conseguiu enfim um dia que gilda em prantos e soluços e confessasse que toda sua tristeza era devido a não ver os campos cobertos de neve como na sua terra grande temor de perder a esposa amada sugeriu então ao rei uma boa idéia deu ordem para que em todo o algave se fizesse plantações de amendoeiras e no princípio da primavera já elas estavam todas cobertas de flores o bom rei antevendo a alegria que gilda havia de sentir disse-lhe gilda vinde comigo a varanda da torre mais alta do castelo e contemplareis um espetáculo encantador logo que chegou ao alto da torre a rainha bateu palmas e soltou gritos de alegria ao ver todas as terras coberta por um manto branco que a princípio julgou ser neve verde disse-lhe o rei sorrindo como a lá é amável conosco nossos desejos estão cumpridos a rainha ficou tão contente e dentro de em pouco estava completamente curada a tristeza que a matava lentamente desapareceu e gilda sentia-se alegre e satisfeita junto do rei que a adorava todos os anos no início da primavera ela via do alto da torre as amendoeiras cobertas de lindas flores brancas que lhe lembrava os campos cobertos de neve como na sua terra é assim a lenda das amendoeiras em flor e assim se fez e desde essa longínqua primavera todos os anos o algave vive a magia das amendoeiras em flor e aí 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 e aí